Bora lá então né pessoal, da continuidade aqui ao modo story de The AdSland 2 Vamos ver o que a gente avança aqui na story né Vamos procurar aquela porcaria daquele laboratório secreto Mas como um laboratório secreto é difícil de achar né pessoal Esse aqui eu tenho 908 Vou melhorar mais algumas das armas, essa aqui as armas ta tudo braba Essa aqui não tem nada ainda, acho que essa aqui é a que eu ganhei ali em baixo no buraco 441 Vou dar uma melhorada nesse aqui também Empoderamento Empoderamento eu dou isso aqui Beleza Vamos continuar rodando ali caçando Pelo que eu tenho de experiência nesse game aqui pessoal A gente tem que ir matando zumbi que pode ser que apareça alguma porta ou alguma coisa do tipo Espada, eu vou atacar aqui nervosa Vou colocar aqui em cima a espada Martelinho que é bom, 430 Tchau martelinho Se o capirou três ataques quase já nem eu vou ganhar Não sei, mas será que é aqui? Não sei Será que é aqui? O que é isso? Tem um pouco de madeira aqui pra descer nela, né? Tem nada ativado ainda. Procurando porta, né? Num lugar assim do tipo assim. Ah, aqui ó, achei alguma coisa aqui pra sair. Aí, nossa senhora! É aqui mesmo. Vai! Toma, diabo! Aqui eu tô facho rapidinho. Tchau, atleta os gramas assim. Entendeu? Ela tá mandando descer, deve ser na parte de baixo aqui da sua casa. Vamos ver o que que tem nesse castete aqui se tem alguma coisa boa, né? 407 castete mais nervoso aqui. Mas eu uso você castete. Nossa senhora! Que porta é essa? Tá mandando aí pra cá. Tá mandando aí pra lá. Essa porcaria dessa aqui. Tá mandando aí pra cá. 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 chave chave munições profissionais busca pela vergonha é o posto que está desaparecido eu entendo cada vez que eu perco algo você entrega obrigado OSK eu pensava que você gostaria de ficar informado eu pensava que você gostaria de ficar informado eu pensava que eu gostaria de ficar informado tenha um bom dia é aqui que é o lugar secreto desse onde que tem esse Jim lembra que tem essa porta também Tisha OSK foi cagey sobre Conrad mas me colocou em um lab perto que seu pai estava usando eu e a Ava estamos no centro de segurança de segurança de Rang há definitivamente data que está passando vai Team Mushroom esse lab é a conexão fique atento eu vou estar em contato beleza, eu achei o laboratório mas cadê? é um lugar que tem uma garagem parece daqui ali em baixo tá achando que pode ser ali em baixo pessoal deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui tem umas plantinha pode ser aqui atrás vamos ver pode ser aqui atrás vamos ver toma ai uma uma esperta aí uma 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 outra uma 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 Se atrapalha, corre-se Tá zumbi, vem cá Calma, fica esperto aí Calma Alguém tá mandando ali em cima Ah, eu não O que é isso? Sim Se atrapalha, eu vou agir Toma, tudo dá mais Queima Vem do arco, viu? Isso aqui é a manha chata Ae Ae Vai, 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 paria Cataninha aqui é muito boa Nossa senhora, tá vindo um fortão ali Essas pragas andam tudo junto Acho que eu posso desmoldar esse aqui com 407 459 Esse aqui mesmo, uma 559 Vai lá Eu acho que eu E esse aqui vai pra vaga Foi bom enquanto duro Duro nada nem mais Vai sacar a Tana aqui com mega light 418 418 Que ela já começa Essa aqui Tá com 489 Tem duas cartas Eu não acho que ela é do mesmo Depois pode ir Um forte ferrante 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 Um forte exercício Um forte o seu Um forte ferrante Um barulho estranho aqui O foda é que não é aqui, é um lugar que tem uma garagem Acho que eu tenho essa garagem na outra que já tem Dá uma maldita Não sei de nada, não zumbizerda Ai, deixa eu ter uma pessoa perdida aqui Não, não é aqui não Não se não é aqui, é onde você vai virar Sai da frente, lixo Não, não é uma gritadeira Ela grita e parece zumbi de tudo quanto é canto Não tem como 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 Vem 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 Será que é aqui? Cala a boca, senhor. Não tá chamando a atenção dos seus colegas, não? Olha o corredor maldito ali. Não, não é aqui não. Tem que olhar de novo lá e caçar essa desigrama. É no lugar abaixo, acima que tá. É bom que eu acho que tá essa desigrama aqui. Olá Constant. Segura lá. Não quer segurar não, então não pode subir mais. Ah, pode sim. Não, não é não. Acerta aí o facho maldito. A área de gás aqui. Parece um gelo por nada aqui pra lá, né? Seria bom. Aqui de cima talvez deva me ver alguma coisa. Que eu não to enxergando lá de baixo. Que que eu não to vendo, gente? Que que eu não to vendo, gente? Olha o baraca no objetivo aqui. Não preciso matar esse demônio. Calma. Calma, capirotas. Calma ai na boca pra respeitar. No. Na jaca, coitado. Levanta mais não. Calma ai também. Nossa senhora, olha o zumbi aqui. Vai, sobe, sobe ai. Calma ai. Calma ai. Calma ai. Calma ai na boca. Calma ai na boca. Calma ai na boca. Não precisa cair aqui Toma O que é que eu vou desfazer aqui? Desfazer essa espadinha Se tem alguma coisa que é mais fraca de você aqui Essa minha tranquinha elétrica aqui Já tem uma espada, não vai ser de outra não Toma Deixa eu passar a manga ai não direto Morreu? Morreu? Morreu só com uma, sabe? Gente... Eu tô dentro da área de busca ainda Só pra... Passa a porta aqui, mas não é aquela porta branca Tá na minha frente, diabo Isso daqui Achei. 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 Não! Pera! É muito zumbi gente! É muito zumbi gente! Aí! 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 Se lascar, otários! Cadê a grita-grita? Cadê a grita-grita? Ah, daqui! Oh! Viva na grita-grita! Ah! Aí! Ah... Ah! 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 Nossa senhora, a escada é nervosa. Espeito moroso. Ah, acho que não. Ah, mas é maldita. Ah, maldita. Toma aí, cala a boca Pronto, apertou todo mundo Todo mundo recebeu o que merecia Todo mundo recebeu o que merecia Não é que o plant está saindo? Tem alguma coisa aqui dentro Eu não tenho gravado isso E agora eu fiz aqui a nova carta do bloquinhado Posso trocar algumas aqui Isso aqui não adianta drenar a fila da gente Isso aqui não adianta drenar a fila da gente Um drenar a vida, outro drenar a fúria Pelo amor de deus Olha essa porcaria de cuspe O que é que tem aqui? Um grito Esse aqui é melhor do que o cuspe O que é isso? 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 A gente vai se ensinar o outro Que é isso? Tá bem, vamos lá Lá e vamos lá 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 Ok Quem sabe na volta eu preciso de uma armadilha aqui, né? Tranquilo Tripla fechadura aqui, né? A gente vai botar aqui Prova essa Um, não nem brinc珠 tal que isso Não, não sei Não sei Eu vou gastar no tempo Eu vou gastar no tempo Lá eu Eu vou gastar no tempo Eu vou gastar no tempo Eu vou gastar no tempo Cara, isso tá me parecendo aquele maldito, aquele bicho que pegou, o baraca. Ele abriu. Ok, isso é isso. Nossa, que sangueiro. Opa, machadão nervoso. Eu posso me desfazer pra ganhar o machado. Esse aqui, no 475? Essa aqui é uma coisa do outro a gente deixar, viu? Acho que eu posso desfazer o matelo. Ele é um ataque de muita curta distância. Passagem nessa espada também. Deixa eu ver ele. Opa, esse machadinho é bom, viu? O machado do cara, esse aqui não tem vara, né? Opa, agora isso é impressionante. Tem muita coisa aqui. Eu tô achando que esse cara vale vantagem. Cadê você? Cadê você, galão? Não, deixa eu ver. Cadê isso? Vamos lá no principal. O que é isso? Descita o paciente e o exército, será? Isso deve ser o Noah. O Noah. O que eles estavam tentando, ele o matou. Coitado Esse é o ult que era imune também Chupar o sangue do pôde aqui 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 Por baixo tá muito cheio de zumbis Vou voltar lá Falar com a nossa boletinha Falar com a boletinha Não sei de nada não usando design Fique quieto ai O zumbi na minha cola Não sei de nada não usando design Em trabalho para a minha ''finta'' E nem joga O sangue do pôde aqui E mesmo mais Caso da cela M Шul Se convidar, toma essa Olha a mulher daqui Só melhorar aqui desse machão daqui Parece interessante Sonhador O chat tá nervoso Oi, meu filho, tá sonhando aí Não fazer nada nele O que é isso aqui? Contágio Aqui não é um gás, que é boa Não tem trato de nex Não tem trato de nex Não tem trato de nex Vamos lá. Fala pertinho aqui na hora que eu tava... Fala pertinho aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu vejo, isso é o jeito que ele é, não é? Ah, o helicóptero vai embora, vai fora, nossa, tem ele ainda dentro do chão, vem aí, oh, Jesus. Vamos lá, cair, portão. Ah, eu vejo. 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 Ah, eu vejo o nome, mais 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 mais. Vocês começaram a descerar. Você é um psico. Jimmy, ele disse que meu sangue era a cura. Rup, eu não sou o inimigo. Eu só quero sair daqui da L.A., como todos nós. Ele matou minha cidade. Eu deveria ter uma arma em ele. Não! Jimmy, senta agora! Como nós vamos saber onde ele foi? Eu sei onde ele foi. Ele foi para algum laboratório na Hollywood Boulevard. Jimmy! O que? Todo mundo se preocupa. Nós precisamos você fora daqui. Ok. Um minuto. O que eu falo? Jimmy? Você captivou as audiências através de nove sézóis de LOWBROW Detectives TV. Sim. Sim. Eu sou June Montana. De nove sézóis de LOWBROW. De nove sézóis de LOWBROW. De nove sézóis de LOWBROW. Vámonos! Vámonos! Jimmy Montana está em cargo agora! Ok. Um plano de mudança. Escação é tudo. Emma Jorges! Emma! É Jacob! Você compre? Olá! O Dr. O Dr. conseguiu sair? Não. É a resposta corta e depressa. Um novo plano. Eu sei onde há um helicópter. E eu sei um piloto. Um grande fã do seu trabalho. Você precisa persuadá-lo para nos voar. Persuadá-lo para... Um grande fã. 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 Não é só posmy. Um grande fã. Um grande fã. Muito bem! Tudo op Gostos! Então. Um grande fã. Andrea? Andrea? Ah, I need you to pack bags of Sam and I. Now, we'll probably get a bit dirty, but that's too expensive. Oh, but I will need one special now, just no milk cream, okay? Oh, and I need you to pack some sandwiches. Sam? Sam, what do you want to do with your sandwiches? What are you stopping, you, Ruben? Well, he ain't here no more. Meds, too. I have patients. I can't just get up and leave whenever I'm running low on stock. Patients? You have one patient, and he sleeps most of the day. Evie, free hands? Go get Valentia some damn meds. Sounds like she needs to. Uh, I'm just here to say we're running a little low on wine. Oh, of course. Because that's all she ever does. I'll guard a little bit here, person. Carita, it's already got here, right? Guardar this here. So if we can find someone who is a vendor, we can sell this. That's why we're spending money. Guardar this master here too, for a lender. Okay, let's go with me. Break, I'm not catering. I'm trying to do a lot of things, Luna. I don't even need to do a certain place. Jesus, I don't know. For people who don't pull their weight around here. Catering? No one's eaten in days. Here's the owner. I don't know. I can sell this for him. I don't know. I don't know. I'll sell this for him. I'll sell this for him. Janet's right. Some people around here don't belong. If you're not willing to... A��라, I'm sure you owe me a boy. 3200. Ah, being on! A clave e a picareta. Even though you only are the one. Thank you for listening, vendor. You have some money that you have to sell this. If you have to buy this stuff, you can buy this stuff. Isso é coisa boa, tá? Peguei lá no esgoto Não sei quantos que ele tem tipo ali, 403 Vai ser vendido Dá pra comprar aqui de legão Já tem todo esse stack aqui Drops de precisão, esse aqui, porque é bem Eu acho que eu quero comprar essa bala Já tá cheio, já tem muita bala dessa? Certo Cartuzio de pistola, isso aqui é cartuzio de pistola Cartuzio pesado Acho que eu não tenho mais lá pesado né, por isso que Não dá nada E eu pensei que os monstros estavam lá fora Tá, esse aqui é o nosso nosso Já, não sei o que eu estou vendo, é que é o nosso nosso canal Não sei o nosso canal, eu acho que é muito boa Já vou deixar o nosso canal Vou deixar o nosso canal Vou deixar esse aqui para você É isso que eu quero fazer, não sei o que eu estou fazendo Não, isso é só o sissão. Eu acho que ele tem que botar dano. Todo mundo precisa calmar o diabo. E quem você fez o seu líder? 9 Seasons no diabo. Isso é o que. Eu disse quem, geniúcio, não o que. E eu disse... Calma! O que você vai fazer nisso? Vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo Youtube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre que vão surgir vídeos novos de textos, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais para a tecnologia. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Para sempre que quando lançamos um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo Youtube, falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal. Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já, agradecemos por ter me dado um obrigado de verdade. Bom, é isso pessoal. Até mais. Tchau!